Música Fala galera do canal Mas Gurem menos Red Tudo beleza com vocês? Tudo joinha? Pois é, começando mais um palpite do dia Palpites para sexta-feira É 4 de 2 de 2022 Fica até o final do vídeo, tá bom? Palpites, bilhetes prontos pra você Já peço a você que deixa teu like aí Fortalece nós, deixa teu like Se chegou agora no canal, se inscreva-se no canal Ativa o sininho Ativa as notificações, ativa palpites Temos zebras e muito conteúdo no canal pra você Tá bom? Show de bola, se inscreva-se no canal E vamos que vamos Eu vou começando aqui galera, com o bilhete premiado É, o bilhete premiado para essa Sexta-feira, né? Show de bola, vamos trazer Esses ambas marcas lá na Turquia, jogando a Turquia Juntamente com esse margem 2.5 Nesse jogão lá da Holanda Entre o Dorit e o Almere, show de bola Com essa oddzinha batendo 2.80 Tá pagando bem o mercado Então vamos com tudo para o bilhete premiado Para essa sexta-feira, tá legal? E já vou trazer no placar exato O placar exato para essa sexta-feira Eu vou deixar lá na França É, Liga da França 2x1 para o Marseille Com essa oddzinha de 8.50 Show de bola Tá legal? 2x1, vamos que vamos E agora eu vou deixar alguns bilhetes aí Alguns palpites soltos para você Vamos que vamos Pois é galera, trazendo agora os palpites soltos para você Palpites para essa sexta-feira Vamos com tudo, tá legal? Já deixa teu like aí E se inscreva-se no canal E já vou começando aqui na Austrália Esse jogão do Adelaide e o Sidney Da Austrália Jogo bom para a gente estar buscando aí Vamos trabalhar em gols São duas equipes que fazem bastante gols Então vamos trabalhar nesse possível Mais de 2.5 Para a gente buscar aí, show de bola Esses gols lá na Austrália Vou deixar a odd aí para você ver Que está pagando até bem o mercado Então vamos com tudo, tá legal? E já vou passando aqui galera Para a Croácia É, na Liga 1 da Croácia Esse jogão entre o Belup e o Sebenic É jogo bom também Para a gente estar trabalhando aí Em gols Então vamos trabalhar no possível Ambas equipes marcam, tá bom? A gente vê que são duas equipes Que fazem gols Então vamos trabalhar no possível Ambas equipes marcam A odd está aí para você ver E aplicar na sua aposta Tá legal? Vamos que vamos Show de bola E já passando aqui também galera Agora para a Bundesliga Na Alemanha É, na Alemanha Na Bundesliga 2 Show de bola Vamos com tudo Esse jogão aí do Hanover Vamos olhar aqui a risco dos dois São times que vem jogando bem Então vamos trabalhar aí também Numa possível vitória do Hanover Galera É, joga fora de casa O mercado está pagando até Bem para o Hanover Mas com certeza vai ser um jogo aí Baixando disputado Mas O Hanover tem total condições De sair vitorioso Nesse confronto aí Na Bundesliga 2 Com essa odd de 3.40 Colocar o Hanover para vencer Tá bom? E já passando aqui galera Para de jogar na Holanda O jogo do PSV Jogo bom PSV é favorito Jogo em casa Contra o Helmond Na Holanda Vamos olhar aqui O PSV que faz muitos gols Faz muitos gols Então vamos trabalhar aí No margem de 3.5 Galera É, vamos trabalhar no margem de 3.5 É jogo para sair bastante gols E com certeza o mercado está pagando bem Vou deixar a odd aí para você ver Tá bom? Então vamos com tudo Esse jogão da Holanda Para essa sexta-feira Palpites para a sexta-feira Tá bom? Vamos que vamos E agora passando aqui para a Bundesliga Na Bundesliga 1 O Ertha contra o Bochum Jogo bom também O Ertha que joga em casa aí Vem no Rense negativo O Ertha Enquanto o Bochum Vem até melhor Mas vamos trabalhar aí No possível Ambas equipes marcam Tem tudo para pintar O ambas equipes marcam aí Nesse jogão Da Bundesliga 1 Tá legal? Show de bola Vamos com tudo E já passando agora aqui Para a La Liga Na Espanha Jogo bom na La Liga Getafe, Levante Levante Getafe Jogo bom também Bastante disputado esse jogo aí Mas o Getafe joga em casa Enquanto o Levante Vem com a Rense Não tão boa O Getafe joga em casa Vem com a Rense positiva Então vamos colocar o Getafe Para vencer Com essa odd de 2 Show de bola O mercado está pagando bem Então vamos com tudo Para a gente buscar Essa possível vitória do Getafe Tá bom? Vamos que vamos Já passando aqui Para o Marseille Angeles É Jogo bom Lá na França Na Liga 1 da França Vamos com tudo Vamos olhar a classificação Aqui dos dois O Marseille que vem Na terceira colocação Enquanto o Angeles Vem na décima segunda colocação Então Com certeza o Marseille Favorito para esse jogo Mas vamos trabalhar em gols Vemos aí que o Marseille Faz bastante gols em casa Então vamos trabalhar No margem 2.5 Nesse jogão aí Vou deixar a odd Para você ver Entre Marseille e Angeles Tá bom? E agora para fechar Vamos trabalhar aqui na Liga 2 Almeria e Ibiza É galera Jogo bom aí Esse jogo aí Com certeza tem surpresa Para acontecer Entre Almeria e O Almeria E Ibiza O Almeria não vem tão bem Enquanto o Ibiza Vem na receita muito positiva De três vitórias e dois empates Enquanto o Almeria Vem com quatro derrotas E um empate Então vamos trabalhar Nessa possível vitória do Ibiza Pagando alto o mercado Com essa odd de 4.50 Podemos dizer que é uma zebra Galera Podemos dizer que é uma zebra Que tem tudo para acontecer Nessa Liga 2 Tá legal? Vamos que vamos Vamos com tudo Colocar o Ibiza para avc Com essa odd de 4.50 E é isso galera Se você gostou do vídeo Já deixa teu like aí Se inscreva-se no canal Para você não perder nada O que rola aqui Tá bom? Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau